Não sobe, desce, pá Subconsciente na rima É planaltina É isso aí E ouve só Tipo assim eu vou chegando com barulho É nóis mesmo, rap é nosso intuito Ah, é que pum, pá, pá Se quiser tem pra trocar Aniquilada é uma rajada Mas aí deixa pra lá que eu tô de boa Tô na rima, dialeto de quadrilha Somos subconsciente A GR planaltina Tô quina, quina, debutuca, só filmando Os movimentos da quebrada e malandro Entender tudo, o produto sobe e desce Malandro velho e também muito pivete Vem a milhão, a geração está crescendo Desde pequenos moleque vão aprendendo Como é que é o beabá da malandragem Como é que é o proceder desta viagem Deixa pra lá, deixa pra lá, fico na minha Que eu tô na quina, só debico nas doninha O vai e vem da minha quebrada é cabuloso Se vacilar, se conspirar, aí tá morto A minha mãe valeu pra mim sair da quina Disse que ali naquela ponta é mozinha Não, 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 agora não, eu tô de boa O movimento tá a mil tiro ecoa Só foi um susto, só um aviso Que tem pilantra subindo, morrer cabrito O vai vendo os cabra então não é normal Pega as máquinas, passa o rádio que é mal Liga os mano que os gambés já tão na área No sobe e desce os pés de black não dá falha Deixa a mosca, deixa a mosca pra ele ver Que os moleque aqui é tudo pra eu ceder Se der falha, nego cobre não dá mole E no encalço é só o bicudo e sacode Que na quebrada tudo é meio esquisito E não tem prosa pra gambé nem pra cabrito Com o tubo de 88 eu faço a mente Eu viajo na lombra, fico contente É nóis da rima, é subconsciente Vem cá, vem cá, vem conhecer a nossa quebra É o AGR Comunidade Favela No sobe e desce, esse pano vai e vem A quebrada é nossa, respeito é pra quem tem No sobe e desce, esse pano vai e vem A quebrada é nossa, respeito é pra quem tem Tá agulha e o sobe e desce dos polícia Sangue no chão, oitão na mão, corpo na pista Trabalhador que sustenta sua família É confundido com ladrão no dia a dia No outro dia, dois irmãos ali na quina Assassinado, pareceu até chacina Na madrugada eu sou mais um preto suspeito Grilado, meio nervoso, é o meu jeito Olhando de lado, preocupado com a vida Tomando escol, refrigerante na rosina Na minha cinta uma 765 Tá aí os parceiro pra dizer que eu não minto Quando me vê o empresário chora e treme Já me conhece da maloca Master Game Lá na quadrilha sou assassino sanguinário Todos fugidos lá do judiciário Os pivete lá de cima tão afoito Com os maquinário e sangue no olho Na madrugada da quebrada é cabuloso Conspirou com os moleque é só pipoco Ando de boa em toda essa planaltina Aí um salve, um abraço ao de Quila Pelos mortos que a gente nunca esquece Lembra Diego, o Marcelo e o Pierre Lembro da gel na esquina e o Geraldo Foi muito choro no enterro do Guinaldo Tô na fé mano, cê pode crer Mando um salve pras firmeza TV Mando um salve pro Fofó e vou embora Cante o refrão no repique é agora No sobe e desce, esse plano vai e vem A quebrada é nossa, respeita pra quem tem No sobe e desce, esse plano vai e vem A quebrada é nossa, respeita pra quem tem Infelizmente é que emagreste, o bagulho é sério O neguinho vacilou, pô, pô Vai pro cemitério, tem que andar na linha Tem que ser camarada Tem que respeitar a quebrada Porque senão cai na rajada Tem que tomar cuidado com quem anda a seu redor Porque se confiar demais, você vira pó Quando for dar um rolé, fique atento, olhe pros lados Quando ver um carro, suspendo, confio demais Fique ligado, pode ser os cabis, safados Que vieram para te jogar Pra mais tarde comemorar sua morte Vem, sua mãe chorar A vida é assim, cabulosa então Você prefere tá vivo ou dentro de um caixão? Vou te dar um conselho, meu irmão Não vacile nas ruas, doidão Não seja uma presa fácil para a morte, não Foi desse jeito assim, que meu amigo se foi Mas não dá nada, aqueles arrombados vão pagar depois Falando em amigo, que saudade dos meus chegados Que no núcleo de custódia estão encarcerados Sonhando em estar de volta na nossa quebrada Rever a velha rapaz e tomar uma gelada São quatro chegados, gente boa, véi, pode crer Mando salve para o Alan, Felipe, Dudu e René Fiquem com Deus meus camaradas e não desistam não Porque um dia pras ruas vocês voltarão Pra jogar no flipper, ama curtir um som de rap Felizmente os tempos bons a gente nunca esquece Muita saudade nós sentimos de vocês aqui É nós na fita, pode crer maloca até o fim Encerro por aqui, deixando esta mensagem Vamos abrir o olho, fica atento a malandragem Não fazer chorar familiares nem amigos seus E entender que homem é pouco perante a grandeza de Deus Ha 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 Obrigado.